Este é o show da luna, luna, luna Este é o show da luna, tudo o que a pergunta luna faz Porque a lusa acende, cadê a estrela cadente Porque a gente perde dente, será que existe um duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo o que a pergunta luna faz Este é o show da luna, luna, luna Dor de dente Ah, hálito fresco Agora é a sua vez Vamos lá, porque furões também precisam escovar os dentinhos Mas cadê? O que você está procurando? Minha escova de dente, não sei onde ela foi parar Não está na mochila? Não, eu já procurei em todo lugar Como eu e o Sr. Rex vamos escovar o dente agora? Tudo bem, Júpiter A gente pega uma aula de escova de dente É, tem uma plantação de escova de dente ali no jardim É sério? Tipo uma árvore que dá escova de dente? Aqui estão E o que eu faço com isso? Você escova o dente Assim Sério? Com esse pauzinho? Assim Eu te mostro Você vai abrir esse lado Depois Escova Muita gente aqui na Índia Escova os dentes Assim Uau, deixa eu ver também Obrigado, mas eu acho que eu e o Sr. Rex Não precisamos escovar o dente por enquanto É que a gente já escovou ontem Júpiter Tem que escovar os dentes Três vezes por dia E passar fio dental Pra não ter cáris E se por acaso eu quiser ter cáris? O que são cáris mesmo? Bom, é uma... Bom, eu não sei te dizer direito Só sei que dói bastante Muito Mas o que será que são as cáris? Eu quero saber Eu quero muito saber Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora Vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Meninas, prontas pra ir ao mercado? Sim! Até mais tarde, gente! Tchau! Até mais! Muito bem! Eu quero muito saber O que são as cáris? E o que elas têm a ver Com escovar o dente? Hum, eu acho Que a pastoral de dente Deve ter superpoderes É Hum, porque tem um noco? Acho que não Hum As cáris devem ter Alguma coisa a ver Com comida Hum, sério? Comida? Isso! A mamãe e o papai Sempre dizem Que tem que escovar o dente Depois que a gente come Não é? É Você ainda não escovou os dentes Perfeito! Hum? Júpiter Como você ainda não escovou os dentes A gente pode olhar a sua boca E descobrir o que é uma cáris Mas vai doer? Não Nem um pouco Agora abre bem Ah É Você está com um pouquinho de bafo É Mas eu não estou vendo nada demais Dá uma olhada no Sr. Rex Parece bem, viu? Já sei É que eu ainda não comi nada Come também, Sr. Rex Que tal agora? Eu não estou vendo nada Só dentes Você é uma dentista muito boa, Luna Não doeu nem um pouquinho É isso! Quem é a pessoa que mais sabe sobre dentes e cáris? Mamãe? Não! Dentistas! Vamos fazer de conta que a gente era dentista E descobrir o que está acontecendo aqui Legal! Somos dentistas Olha só isso Para que serve esse botão? Uou! Minha vez! Ai, o que foi isso? Sr. Rex Ah, doutora Preciso da sua ajuda Meu dente está doendo muito Ah, mas que coitadinho Senta e a gente vai dar uma olhada É, vamos te ajudar Somos dentistas Agradecido Muito obrigado Agora abre bem Vamos dar uma olhada Nossa! Alguém andou esquecendo de escovar os dentes Hum, você está com um bafão de dinossauro, Sr. Rex Vamos ter que examinar um pouco melhor Legal! Olha isso! O que são essas coisas? Será que são cáris? Não! Já sei o que é isso! São bactérias! Ah, bactérias! Ah, hora do lanche! Olha! As bactérias estão comendo a comida do dente dele Ah, isso é bom, né? Acho que não Olha! Elas estão soltando um líquido E está fazendo um buraco no dente dele Rápido! Me passa uma escova Pasta de dente? Toma, tá aqui Ufa! Consegui! Olha ali! Uhul! Doce! Oh, nossa! Um ursinho de goma! Você andou comendo doce, Sr. Rex? Aham! Açúcar faz mal para os seus dentes Uau! Olha só como essas bactérias gostam de doces, Júpiter! E olha quanto líquido elas estão deixando! Parece até um ácido Fazendo buracos desse jeito É isso! As bactérias deixam um ácido Que faz um buraco nos nossos dentes! Isso é uma cárie! Um buraco! Essa é a melhor experiência de todas! Ainda bem que você veio no dentista Você ia ter uma cárie enorme Meninos, mãos à obra! Água, por favor! Escove os dentes Todo dia Escove girando E sorria Escove a sujeira Para fora Escove depois Escove agora E depois de uma boa refeição As bactérias Podem atacar E açúcar É o que elas mais gostam Por isso não esqueça de escovar Nunca esqueça Escove o dente Todo dia Escove girando E sorria Escove a sujeira Para fora Escove depois Escove agora Dente depois da refeição Agora Cospe Hum Uau! Já estou muito melhor agora Obrigado Obrigado mesmo Você foi um excelente paciente Senhor Rex Agora não se esqueça de escovar os dentes Pelo menos três meses por dia Pode deixar Obrigado É Eu estou tão feliz Que meus dentes estão ótimos Então as caras são buracos nos dentes Incrível Oi gente O que vocês estão fazendo? Estamos cuidando dos dentes do Senhor Rex A gente trouxe para vocês Samosas Obrigada E a gente tem uma surpresa para vocês Um show dentástico Depois de escovarem os dentes Isso mesmo Vocês sabem que é importante escovar os dentes Mas vocês sabem porquê? Escove os dentes todo dia Escove girando e sorria Escove a sujeira para fora Escove depois Escove agora E depois de uma boa refeição As bactérias podem atacar E açúcar É o que elas mais gostam Por isso não esqueça de escovar Nunca esqueça Escove os dentes todo dia Escove girando e sorria Escove a sujeira para fora Escove depois e escove agora Sempre depois das refeições Uhul! Muito bem! Melhor show de todos! Muito bem! Bem, tájico! O que os dentes falam quando tiram radiografias? Hein? Alguém sabe? Raio X! Raio X! Ah, pai, como você é bobinho! Ah, como será que o raio X funciona? Como é possível tirar foto dos ossos e dos dentes? Ai, são tantas perguntas! Este é o show da luna! Luna!